E aí, Mithos? Hoje nós vamos estar aqui na Pirofobia, porque eu trouxe o Atos para as backrooms. Não, hoje eu vou ter pesadelo. Não vai não, fica tranquilo. Ó, esse jogo eu contei imagens fortes, imagens ressuscitadoras e luzes piscando. Para, Du, não assusta o convidado. Olha só, vocês estão aqui na minha visão. Ó, o Atos tá no meu lado, o Biano tá mexendo no negócio. Parece que eles estão fazendo uma gravação ou algo assim. Olha só, Atos, nós estamos nas backrooms. Aí a gente tem uma lanterna. Olha aqui na parede, tem um papelzinho. Ai, que susto! Começamos bem, Dudu? Seguinte, às vezes vai aparecer um bicho para se assustar e não vai aparecer para vocês, tá? Ai, que legal. Ai, ele apareceu aqui. A gente precisa encontrar essa saída, vem. Se eu não me engano é por aqui. Ali, ali, ó, tá aqui, ó. Segue eu, segue eu. Porque a minha tela tá ficando escura? É porque você tá cansando. Ele achou que tinha a mão para trás dele. Ó, mas o Atos não dá medo, Dudu. Imagina no meio do mapa, assim, todo escuro. E você vê essa skin do Atos? Preta, com os olhos vermelhos desse jeito, tudo escuro. Aqui, ó, tá aqui, ó. Ah, conseguimos, GG. Perfeito. Ó, agora vai ter um monstro que vai ir atrás de todo mundo, tá? Tá, mas não fala tão perto do microfone. É assim que agonia, meu Deus do céu. Atos, corre! Meu Deus, meu Deus, corre! Em cima, Atos! Em cima! Em cima, corre! Em cima, Atos, corre! Ó, se liga, agora são seis válvulas que a gente vai ter que puxar. Gente, o bicho tá vindo! Ali, ó, ele tá vindo ali! É, eu tô girando a válvula. Corre, Atos! Corre, Atos! Vira a válvula! Não, meu Deus do céu, que susto! Eu vi ele! Eu vi ele, ele tá na minha frente! Sai, bicho, sai! Ai, meu bicho, eu mato! Ai, ele vai matar! Ai, eu vou morrer! Ai, eu tô morrido! Ai, eu tô morrido! Ai, eu tô muito morrido! Olha! Tá muito perto! Tá muito perto! Eu tô girando! Ai, ele tá atrás! Ele me pegou! Não, Atos! Não! O bicho me pegou! Conseguimos, galera! Conseguimos! Corre! Vamos lá! Boa, time! Corre, Atos! Pronto, sobe aqui! Agora sobe! A luz do vindo, eu tô, não! Tá muito escuro, eu não enxergo! O Atos morreu! Ó, seguinte, agora a gente tá em um lugar estranho! A gente abriu, hein? Ó, que coisa mais! A gente não tava num lugar estranho antes, tá? Tudo bem! Olha aqui, ó! Olha nessa janela que você vai ver! Várias outras janelas! Ó, se liga! Eu vou primeiro! Ui! Eu também falo! Ó, seguinte, agora, Atos, agora vai ter um monstro que ele pega as pessoas pelo barulho! Ele é cego, só que ele pega as pessoas pelo barulho! E pra não fazer barulho, você tem que segurar Ctrl! Tá, então vamos quietinho sem fazer barulho! Por exemplo, ó, você não pode ficar assim, ó, bicho, bicho! Para, para, para! Fica parado! Só ficar parado! Para aí, para aí, para aí, para aí, para aí! Meu Deus do céu! Parece um cachorrinho! Ele parece um cachorrinho! Ai, ele vem de mim! Olha o bumbum dele! Ele ficou com o bumbum na cara do Dudu! Como é que era o cheiro? Pintos, vai ter armários desse daí que você consegue abrir as gavetas! A gente precisa encontrar três chaves nesses armários! Achei mais uma chave! Ai! O bicho! Que barulho foi esse? Como assim veio? Achei mais uma chave! Ó, eu peguei uma que vocês me deram! Peguei uma na gaveta! Eu peguei mais uma na gaveta! Três! Três! Tem três cadeados no chão! Você tem que abrir os três! Boa! Boa! Corre, corre! Tem várias portas abertas! A gente precisa entrar nelas e acionar um botão que vai ter dentro delas! Eu já acionei um! Ai, finalmente! Consegui! Apertei! Opa, tem um aqui! Ai! Meu pai amado! Eu tô do enfrente! Com o bico! É novo! Nossa, eu tomei um susto com o barulho! Eu também! Aqui tem um botão! Aqui! Aê! Boa! Apertei mais um! Ai, gente! Apertamos todos! Oi, Atos! Oi! Então, Atos! A porta já tá aberta! É só não escapar! Oi, Pris! Tudo bem? Você me matou duas vezes! Eu não gostei! Você é muito sato! A gente tem que voltar pro mesmo lugar de onde nós viemos! Corre, galera! Corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Quem chegar na porta por último é a mãe da... Não! Passei! Com o bicho, não! Passei, passei! Aê! Passei! Aê! Tá no momento que você viu! O Atos! Não pula aqui, tá? Por experiência própria do... Não pula! Agora a gente vai descer 20 andares de escada! A gente tá malhando pra cuidar do nosso físico! Ih, eu acho que eu caí dormindo! Ih, o Dudu caiu! Pra mim ele tá andando contra a escada! Pra mim também! Calma! Que agora, gente! Essa fase é pra gente não relaxar! A gente curtir as piscinas um pouco! E piscina tá macia! Sabe o que você faz dentro dela? Nada! E na piscina cheia? Nada! Também nada! Ó, me segue aqui, gente! Se liga! É o seu caminho! Fonte, confia! Eu não vou confiar nele! Vai conseguir escapar mais rápido do que os mitos vão deixar o like no vídeo! Na verdade, é meio difícil! Porque os mitos já chegam deixando o like, não é não, mitos? E quem é novo, se inscreve no canal! Seja bem-vindo! Quem não conhece o canal do Atos ainda, vai conhecer! Ó, gente, eu sei como que é, onde que é exatamente o lugar! Fonte, minhas intenções dizem que eu sou o melhor! A autoconfiança é tudo! O Dudu não sabe onde é que ele tá, ele tá perdido! Eu sei, Atos! Eu consegui, galera! GG, time! Aí, ó! Aê, passamos! Ah, e essa fase, Atos... Na minha opinião, é uma das piores fases desse jogo! Seguinte, a gente tá tudo escuro e a gente tem que escapar! Vai ter um monstro que, se ele matar um de nós, ele vai se transformar em um de nós! E ele vai ficar disfarçado? Não confio em ninguém! Ele tá ali, pai! Ele tá pra lá, ele tá lá! Eu entrei na toca do monstro! Eu tô travado embaixo de uma pedra! O que a gente tá procurando aqui? Um portal brilhante, não tem medo! Aí, achamos já! Ah, que fácil! Acharam? GG, GG! Aê, ó! Vou escapar! Pou, tchepó, pô, tchepó! Gente, socorre! Resumindo essa fase, socorre! Corre, 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 corre! Eu sei que a saída é pra lá! Ah, tu socorre, Arthur! Aí, ele tá pertão de mim! Aí, aí, aí! Sai, sai! Achei, achei! Aí, foi! Meu Deus, que agonia, velho! Essa parte é muito agoniante! E agora? Agora não tá mais tão assustador? Atos, chega aí! Dá uma olhada nesse computador! Tá! Aqui vai ter as cores, red, green, blue, tal, tal, yellow, purple, e o valor de cada uma! Pra gente saber onde estão essas cores, é só vir aqui, vem aqui comigo! Aqui tem uma bolinha vermelha aqui embaixo, tá vendo? Já é uma vermelha! A gente tem que encontrar pelo mapa, bolinhas igual essa daqui, a gente não precisa pegar! A gente só precisa encontrar elas e anotar! Aqui atrás tem uma laranja, então a gente já tem uma laranja e uma vermelha! E eu tô vendo uma azul! Aqui tem uma rocha também! Duas roxas, pai! Duas roxas e uma verde! Tá, me falem aí, o que que é? Uma vermelha, uma laranja, duas roxas, uma azul e uma verde! E confirma! Aê, boa, Atos! 3222, é o código da salinha aqui, ó! Aê! Atos, a primeira vez eu e o Dudu nessa fase, a gente demorou quase 3 horas, né não, Dudu? Cara, é muito agonia eu te passar por essa fase! Que isso, por que que não dá pra correr? Ah, tá entalado! Oi, Atos! Eu fui parar em algum lugar! Olha o piano aqui, gente! Oi, piano! Eu passei dentro da parede! Ó, seguinte, Atos, agora vai ser um pouco mais difícil, é no chute! Eu vou te falando vários números e você vai colocando, ok? Aqui tem um livro em que tem vários números, um deles é a saída! Vai lá que eu vou te falando os números que você vai colocando, tá? Tem que testar um por um! Aham, um por um! Abriu! Aê, abriu! Boa! Deu certo! Boa! Aê, deu certo, vem por aqui! Incrível! Aê, agora sim! Boa! Agora clica nesse computador e coloca Y! Yes! Confirma! Isso, boa! Tá ligando! Agora só espera! Aê, tá abrindo! Aê, deu! Boa! A lenda! Opa aí, olha só! Eu consigo ver a tua, teu chapeuzinho! Piano! Ó, vamos te teleportar em 3! Ó, vai lá, Atos, faça as honras! Vamos lá, vamos lá! TP! Barra TP! Piano, perderam! Ó, gente, esse daqui é o pior de todos! Por que o pior, Dudu? Esse daqui é o que mais é o medo! Não fala assim dele, tadinho! Eu já levei um susto aqui, pelo amor de Deus, gente! Ai, que susto, caraca! Ai, meu pai amado! Aqui tem uns monstrinhos, legal! Legal! Aqui a gente vai ter que achar a saída! Aqui eu levei o pior susto do jogo! Ai, meu Deus! Para, Dudu, de apavorar a gente! Eu não tenho mais medo desses bons! Tinha aquele outro lá que não enxergava nada! Eu escutava barulho! Olha o cachorrinho! Próxima vez que eu for lá, eu vou dar um osso para ele! Tem armário para se esconder dentro aqui, Atos! Eu não preciso me esconder em lugar nenhum! Esse negócio de monstro nem existe! Ai, ele beveu! Ele beveu! Ele beveu! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Socorro! Eu quero ver! Ah, eu vi ele pegar! Eu vi! Eu vi ele pegou! Ele pegou o pião! Corre, 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 corre! Eu morri para vocês sobreviverem! Eu estou escondido na cadeira! Ele me pegou! Ai! Ih, gente, eu sou muito de novo! Essa roça é muito difícil, gente! Porque eu não tenho que correr em qualquer lugar! Eu estou ouvindo barulho da bolsa! Corre, gente! Ih, eu caí para fora do mapa! Ah, não! Dudu, eu estava na esperança que você passasse por nós! Quem vai passar o mapa por você sou eu! Eu dou reset ou esperar? Eu vou esperar vocês passarem! O que tem que fazer aqui exatamente? Tem que encontrar a saída? E como é que é a saída? Exatamente ali naquele lugar que tem umas cadeirinhas lá! Tá, eu estou na sala que tem as cadeirinhas! Ah, o bicho me achou, velho! Eu estou aqui de... Achei a porta! Achei a porta! Tá, agora só corre isso! E não passa por uma parede toda preta! Porque aqui está fechado! Está tudo fechado! Ai, o bicho me viu! O bicho me viu! O bicho me viu! Ele me pegou! Não! Ai, meu pai amado! Ele te pegou? Eu te sa... Galera, o Viano abandonou a partida! Agora eu sou dono do canal do Viano! Ai, ai, o monstro está... Ai, ele me pegou! Dudu, faz favor! Vai lá, reseta e vem ajudar nós! Que nós... Ai, de me morder, cavalo! Vem ajudar nós! Que bicho chato, velho! Ai, eu não vou sair do jogo, mas eu vou morrer! Ai, ele me encurralou! Ele me encurralou! Não, de novo, não! De novo! Segue as luzes coloridas! Eu consegui! Eu consegui! As luzes coloridas! Aí, aí! Vermelha! Já achou, já achou! Ai, eu consegui! Atos! Oh, conseguiu! GG! Aê, boa! Ufa! Olha só, gente! Piscininha! Olha que beleza! Ui! Agora tem! Piscininha! Está brincando! Está muito frio! Deixa eu falar para vocês que quando eu era mais pequena, fazia aula de natação! Às vezes eu ficava com muito medo de ir na piscina ficar de tubarão! Ele tinha muito medo de tubarão, até da piscina! Eu era daqueles que pegavam a barbatana e assustavam os outros! Aqui, gente! Por aqui! Isso aí nos correga aqui, ó! Esse eu quero! Esse eu quero! Eita! Não gosto dessa fase! Essa fase é incrível! Olha nesse papel, Atos, para você ter uma ideia! Top! Aí tem um monstro pendurado! Aqui tem monstros gigantescos e a gente precisa encontrar chaves que estão na frente de portas de armários igual a essa daqui, ó! E os bichos já estão vendo! Escuta o barulho! Ai, ele está aqui! Ele está aqui! Aqui é uma chave! Eu quero ver! Eu quero ver o bicho! Eu estou vendo o bicho! Eu estou vendo o bicho! Eu não quero mais ver o bicho! Eu vou entrar no armário! Eu achei outra chave! Aí, o bicho está vindo! O bicho me pegou! Não! Não morre! Olha aqui! Eu estou atrás do bicho! Eu estou vendo a bunda do bicho! Aí, agora corre! Ai, ele me pegou no armário! Ah, não, cara! A gente já achou duas chaves e nenhuma das duas deu! Tem chaves que não funcionam? Tem! Tem várias portas nas pontas do mapa! Sim! E a gente precisa achar qual que é a porta certa! Ah! Ai, meu pai amado! Que susto foi esse! Ai, meu... Eu não sei se eu digo meu coração ou meu cérebro! Eu não sei o que... Chegou a doer o cérebro esse susto! Coitado! Papai, tudo assim, ó! Papai, fez assim, ó! Ai, que susto! Acho que é mais uma chave! Se eu me agachar, o bicho me ver... Ele me viu! Ele me viu! Ele me viu! Ah, corre! Não, ele me pegou! Passei! Boa, 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 boa! 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 Ah, essa daqui é a do parkour! Ai, meu Deus! Essa daqui é complicada! A gente pode correr à vontade agora, sem medo! Ó, tem um amarelo, laranja, verde e branco, pronto! Amarelo, laranja, verde e branco! Amarelo, laranja, verde e branco! Isso mesmo! Vermelho, azul, rosa e preto! Não complica as coisas! Aqui, ó! Pega o crowbar pra me cobrar o Atos! Agora você pega o crowbar, quebra esse vidro e já era! Nós vamos embora daqui! Aqui, ó! Ah, gênio! Ó, Y! Pronto! Abri a porta! Tenho! Agora sim vai começar! Vai abrir um portão! Aquele lá! Abriu, 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 abriu! Ó, seguinte, Ato! Desse daqui é o parkour puro! Eu já caí! Eu caí! Ai, meu Deus do céu! Ó, toma cuidado, que o pulo aqui desse jogo... Ai! Cuidado, eu sempre tomo! Essas 10 vidas aqui não vão ser suficientes no parkour, vocês sabem de... Calma aí, fiquem aí, que eu tô longe já! Eu vou tentar passar pra vocês! Ô, Atos, para de tentar, por favor, que a gente quer você junto até o fim! Ai, gente, olha pro lado! Ai! Ai, gente, o que eu falei pra vocês? Eu já cheguei no lugar onde eu preciso! Dudu, tudo bem? Ai! Olha o Atos ali! Oi, vizinho! Oi! Pega na minha velha! Não acorda! Vem, Atos, coloca no criativo! Nossa, eu vou colocar agora! Ih, youtuber Atos, usa criativo no Roblox! Aqui, eu vou escrever barra, game mode, criativo... Não, não acorda pra ninguém! Você caiu, Dudu? Ele caiu! Ah, não, velho! Ele caiu! Eu tava com a chave! Eu vou pular e vou passar esse parkour! Mais rápido que o Dudu! Eu vou fazer um vlog! E aí, gente! Hoje nós estamos aqui no meio dos parkour! Eu tô aqui com o Dudu, que tá prestes a morrer! Olha só! Eu me odeio! Fala assim! Eu me odeio! Ah, sim, sim! Pelo menos o português tá certo! Isso é o que importa! Eu vou fazer isso aqui no speedrun agora também, sabe? Eu tô fazendo isso! Aí! Eu vi! Uh, gente! Gente! Essa chave não serve aí! Não! Quer vir bater a cabeça aqui? Eu empresto pra você a minha plaquinha anti-estresse! Não! Não, não empresta! Eu vou usar ela! Olha só, gente! Agora eu descobri! Aquela chave é pra abrir aqui! Oh, gente! Olha que beleza! Agora a gente tem que passar por aqui! Pegar essa chavinha linda, maravilhosa, que vai fazer a gente sair desse lugar torturante! Ó, se eu errar agora, vamos ter que fazer isso tudo de novo! Eu tô preso num lugar sem saída! Calma, gente! Gente! Abre a porta! Eu abri? Abre! Abre! Eu acho que eu caí do jogo! Eu tô conseguindo abrir! Olha só, gente! Calma aí! O Atos tá indo! Relaxa! Ih, gente! Eu peguei a chave sim! Ai, caramba! Não vai me dizer que o jogo vai pro galho agora! Eu tô num lugar onde... Exatamente onde eu usei a chave! Eu tô clicando pra usar a chave! Ele não tá indo! Speedrun! Faz speedrun! Cai no primeiro pulo! Vai dar uma vez em um stories! De todas as pessoas... Não fala speedrun! E ele cai no primeiro pulo! Que legal! Ó, abri aqui de novo! Peguei a chave! Ó, agora é a hora da verdade! 3, 2, 1 e... Funcionou! Funcionou! Ah, finalmente! GG, gente! Ó, agora se eu errar um pulinho sequer... Vamos ter que fazer tudo de novo! Não, não vai errar nada não! Não, não, não! Erra, não, erra, não, erra! Eu sou teu pai e tô mandando! Se você errar, o bicho vai pegar pro meu lado! Aí, ó! Agora é só andar reto! Aí, gente! Finalmente! Nossa, mano! Depois de tanto tempo, ó! Ele vai, ele vai! Apertei o botão! Bora, gente! Aê! Foi! Meu Deus do céu! Quanto tempo que a gente ficou aqui, hein? 30 minutos! 35 horas! Ó, agora o nosso objetivo aqui... É achar quadros pra poder colocar ali! Aí, eu achei o primeiro quadro! Ponto! Ó, é speedrun, gente! Vamos ver! Sempre que o Biano fala que vai fazer speedrun, né? Ele morre! Onde é que tem que levar o quadro? Aqui onde eu tô! Achei sem querer! Completamos! Ah, a gente completou! Peraí, gente! Aqui, achei o quadro! Pronto! Bora! Ó, agora eu preciso que vocês achem a saída, porque a gente vai ter que sair correndo, se eu não me engano! Por que que a gente vai ter que sair correndo? Porque a gente vai morrer! Não, para então! A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Aqui, tem uma placa dizendo saída! Fica perto da saída, que eu vou colocar os quadros e vocês vão sair correndo, tá? Dudu! 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 Deu! Aê! Sai! Aê! Valeu! Ai, que maravilha! É tão bom quando é rápido! Por que que eu tô caído no chão? É a da diversão agora? É a da diversão! Aqui é legal! A gente se diverte! De medo! Aqui é tão legal! Não faz assim! Agora a gente vai ter que achar várias estrelinhas muito lindas e apertar nelas, ok? Não tem monstro, não tem nada! Não tem nada desesperador aqui, não, né, Dudu? Por enquanto, não! Por que que ele falou por enquanto? Achei a terceira! Ó, agora... Pera aí, não passa ainda, pai, pra gente explicar como que é pro Atos! Ó, agora, Atos, aperta Z, apareceu uma camerazinha, né? Ó, essa câmera vai ser tua melhor amiga agora! Porque é o seguinte, você não consegue ver um monstro sem ela! Ah, entendi! Entendeu? Ele vai aparecer nas tuas costas, você vai ter que ficar olhando pra ele com a tua câmera! Sim, aqui o papel tá explicando isso! Se parar de olhar pra ele, ele mata! A gente vai ter que achar três pelúcias! Eu tô indo à procura da primeira já! Tá, e se eu chegar bem perto dele? Vou chegar perto! Não, você não morre! Parece um daqueles ursinhos... Ai, 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 eu olhei pro outro lado! Ele me pegou! Ó, eu peguei a primeira pelúcia já, tá, gente? Funciona mesmo esse monstro? Tem que testar antes, não tem que testar! Ó, vou ir à procura da segunda já, tá? Eu tô chegando, tô chegando aí! Ai, ai, ele tá comigo! Ele tá aqui comigo! Eles ficam em três lugares diferentes, são três ursinhos! Tem uma que ela fica numa cadeira, outra que ela fica numa mesa que eu já achei! Ah, o monstro tá aqui! Eles ficam bem aqui, ó, olha só como que ele é! Vem comigo, Atos, eu vou te mostrar onde fica uma pelúcia! Vira por aqui... Aqui... Ó, agora pega essa pelúcia que vai estar aqui no chão! Ah, eu acabei de morrer, gente! Aqui, ó, pega essa daqui, Atos! Peguei! Isso, perfeito! Falta só mais uma que fica na saída, ó, agora me segue! Ih, então ele apareceu! Calma, 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 olha pra ele! Ó, vem pra cá olhando pra ele! Ó, agora... Opa! Vem junto com a gente que a gente vai escapar agora! Olha só, por aqui, se eu não me engano é só seguir reto! Você não vai me matar de novo, seu chato! Agora eu entro aqui e deixo o Atos pegar a última! Olha só, a última tá aqui nessa mesa! Pega ela! Peguei! Agora só escapou por aqui, gente! Tem uma porta! Vou escapar! Escapei! Escapei! Boa! GG, gente! Passa por essa fase! Olha só, Atos, agora... Essa fase é bem divertida, até! Vem aqui, vem junto com a gente! Ah, é divertido! A gente vai ter que achar uma chave de não sei o que e um alicate! Ó, o piano, como ele é o nosso amiguinho... Olha só, vem aqui nosso amiguinho! Ai, o avanço me pegou! Gente, corre! Ó, quando o avanço pega a gente, a gente vai ter que vir nessa sala aqui e apertar três alavancas! Uma, duas, três! Pronto, apertei! Ó, o meu trabalho vai ser ficar aqui nas alavancas e vocês vão explorar o mapa! Eu e você, Atos, vamos explorar o mapa! E o nosso objetivo é achar um alicate e uma chave... Uma chave de fenda! Ele tá aqui! Ele me pegou! Ai, eu acho que eu não quero apertar as alavancas! Aperta! Aperta as alavancas! Pronto, puxei! Imagina fazer isso sozinho, né? Tá, mas aí o monstro, ele não mata! Ó, ele te pega uma vez! É que é agora que as luzes começam a piscar! Se você não aperta a alavanca a tempo e ele te pega de novo, daí você morre! Ah, se tiver tocando a sirene e o monstro me pegar, eu morro! Ou seja, vocês não vão morrer porque eu vou apertar as alavancas antes que isso aconteça! Eu sou o herói do momento! É, só falta ele dizer... Ah, eu não vou puxar a alavanca, porque aí nós morremos! Eu quero o Robux pra puxar a alavanca! Achei aí, o alicate! Boa! Fata só a chavinha agora! Em homenagem ao Atos que é gaúcho, o Dudu encontrou o alicate! O Biano é um comediante nato! Ô, Atos, sabia que o Rafinha comprou um robozinho? O nome dele é Bote! Ele fez uma homenagem pros gaúchos, o nome dele é Bote! Bote, que nem o alicate! E no vídeo que nós gravamos, nós falamos isso também! Inclusive o vídeo que o Atos participou, galera! Os youtubers dizem sim ou não por 24 horas pra gente! No canal da família Beteiro! Muito legal! Vai sair no canal muito em breve! Ai, ai, tô assustando! Ô, tá dando muito trabalho ficar puxando essas alavancas! Acho que eu não vou mais puxar não, galera! Ai, então vem aqui fora! Briga com o monstro! Ô, gente, olha o bacinho do bicho aqui! Ai, que lindo! Ué, ele tava aqui! É, viu, bicho? Hoje o Dudu vai fazer xixi na cama! De tanto susto que ele levou! Não é, cara, por toda sala que eu já passei tá aberta! Opa, eu achei uma porta que ainda não foi aberta, gente! Ô, vai! Ah, tem nada! Achei! Boa time, aleluia! GG, galera, vamos embora daqui, por favor! Aê, ó, agora sim! Agora eu vou sair cortando tudo o fio! Nossa, no primeiro que eu cortei já deu! Eps, sirom! Olha, eu encontrei uma porta totalmente fechada aqui! Isso! Essa aí tá! Ah, boa! Eita, nóis, gente! Agora, essa fase é o seguinte! Vai ter vários furos pelo barco, olha só! Que a gente vai ter que arrumar eles e o motor pode quebrar! E a gente também vai ter que arrumar o motor! E a gente não pode deixar aquele bicho gigante alcançar a gente de jeito nenhum! É tipo isso! Ou será que a gente tem que deixar ele alcançar a gente? Não, não deixa, Biana! Não deixa! Ó, calma, eu vou arrumar! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele vai pegar a gente! Ele tá alcançando! Meu Deus do céu! Ai, meu pai, eu bando ele é muito mais rápido! Ele chegou muito perto! Ó, gente, só uma coisa! Toma bastante cuidado pra não cair pra fora do barco, tá? Se cair, eu tô parando pra nos pegar! Não é só porque tem um monstro de mais de mil metros que tá no meio do oceano, andando, literalmente, no meio do oceano! Eu não sei se você ficou olhando pro bicho ou se eu tô pros buracos! Você tá pros buracos! Só tá pros buracos! Esquece o bicho! Finge que ele é tão grande! Gente, eu acho que eu quero pular junto com ele! Ele foi hipnotizado! Ele foi hipnotizado pelo bicho! Quero pular com ele! Eu vou te segurar, Biana! Eu vou te segurar! Eu tô indo, gente! Não, não faz isso! Não, Biana! Não faz isso! Não faz isso! Socorro! É culpa de um atos! O quê? É culpa minha! Como assim culpa minha? Você que vai ter que pagar por esses atos! Biana nunca usa palavratos pra falar de alguma coisa, né? Fica aí falando dos meus atos! Os atos dele tão muito inseguros! Agora eu vou pular na água! Eu vou tomar um banhinho! Não, atos! Volta! Não, mas tá muito quente aí! Eu quero só refrescar o preço! Não, vem! Vai ter uma piscina bem gostosa lá onde a gente vai ir! A gente tá indo pra um resort muito divertido e legal! Ih, passamos! Ó, gente! Seguinte, agora nessa fase é tudo escuro mesmo e a gente tem que dar um fora daqui! Uma das regras pra escapar daqui! Não confie em sério! Pegue o Dudu! Inscreva no canal! Deixa o like no vídeo! A gente não precisa ficar seguindo o Dudu, Atos! Não precisa! Todo mundo precisa seguir o Dudu! Os inscritos precisam seguir o Dudu! Todo mundo! Ele tá vindo por ali, ó! Vamos por aqui, então! Ai, 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 ai! Eu só queria minha mamãe aqui! Será que eu posso ligar pra ela? Pedir pra ela vingar um réu? Liga depois que a gente fugir! Agora não tem tempo! Calma, a gente tá chegando no lugar certo! Confia! O que que é esse líquido preto que tá caindo no teto? Isso é petróleo? É xixi de monstro! Gente, achei! Achei, 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 achei! Consegui! Achou, 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 achou! Achei, achei, achei! Achou! Ah, mas não achei não! Ah, não! Ah, não, velho! Você deixa a gente tudo alegre! E daí vem dizer que não achou! Achei, eu achei, eu achei! Agora eu achei, agora eu achei! Não, eu não acredito mais, Atos! Não confia? Não confia? Vocês querem que eu prova? 3, 2, 1, e 1! Aê, gente! Ah, terminou! Teramos! To be continuando! Boa, gente! Hora depois nós terminamos! Nossa, mãe! Teramos de novo a verofobia! Vamos de novo? Vamos! Chega! Não, não, não! Chega! Muitos, muito obrigado por assistir esse vídeo! Tamo nao, valeu! Até mais, gente! Tchau, tchau! Tchau! Valeu, Atos! Valeu, Atos! Tchau, tchau!